Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Movimentos sociais e de mulheres se mobilizaram na última quinta-feira para acompanhar o primeiro julgamento de um caso de feminicídio em Lauro de Freitas. O julgamento ocorreu no Fórum Criminal Desembargador João Mendes da Silva, no centro, e levou ao Banco dos Réus o mecânico José Cosme Alves de Brito, que em 24 de junho de 2017 assassinou a companheira Vanúzia dos Santos, no bairro de Vida Nova, em um crime de grande repercussão na cidade. Vale lembrar que Lauro de Freitas conta com o núcleo da Honda Maria da Penha, que fica na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres em Vilas do Atlântico. A Honda presta serviço de atendimento na proteção e orientação das ocorrências policiais que envolvem mulheres em situação de violência. Não se cale, diz que em 180 e denuncie. Este ano, a banda de reggae Mosaia Roots completa 20 anos, e para comemorar, eles farão uma temporada de shows com grandes sucessos no repertório. Neste sábado, o Santa Música em Vilas do Atlântico será palco do primeiro show desta temporada, e você não pode perder. O show tem horário marcado para as 22 horas, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento. Colabore com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Para mais informações, acesse o nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você, e nos vemos na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto